Olá, meus amores verdinhos e verdinhas do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, vou replantar aqui algumas plantas, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Fiz uma live agora em há pouco replantando antúrios e replantei também essa bonita, essa epice aqui, gente, que tava necessitada. Então, eu vou replantar as outras aqui, olha. Olha como tá, gente, ó. Olha só como que tá. Tá vendo? A gente tá precisado, gentilmente, de uma poda, de uma limpeza, de um vaso melhorzinho, né? Maiorzinho. Então, eu vou fazer tudo isso com vocês, tá? Gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha, tá? Me ajuda aí nessas partes aí. Gente, bora pra um vídeo. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o substrato que eu vou usar, né? Eu vou colocar aqui, ó, essas cascas e também pedaços de carvão triturado, ó. Tá vendo? Ó, carvão triturado. Casca, assim, ó, folhas secas, né? Humus de minhoca. Coloquei humus de minhoca. Eu vou colocar aqui terra vegetal, tá? Vou fazer uma misturança e essas fibrazinhas aqui, gente, ó. Que eu usei também pra usar na... nos antúrgios, né? São essas fibras aqui, ó, que é misturada com fibra de coco, com palha. Mãe, a boca! Calma, já vai. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Misturar aqui. Fazer uma misturança. E olha só, meninas, eu misturei tudo aqui, vocês estão vendo, ó? E ainda eu vou misturar a terra dos vasos, né? Que tá no vaso pra mim não perder. Como essa terra aqui tem muitos nutrientes, vai ajudar a terra que tá no vaso a também ficar com nutrientes, né? Porque com o tempo os nutrientes da terra vai se perdendo, né? Por conta da água, ele tá aguando e aí vai se perdendo. Então, meninas, vou cortar aqui, ó, esses pedacinhos de folhas, ó. A gente vai cortando. Ó. Só que no meu caso aqui, ó, tá voando tudo. Deixa eu cortar aqui, gente. Gente, aí agora eu vou fazer o quê? Vou tirar aqui a epícia com todo o cuidado, né? Logicamente. Olha só, gente, como ela tá bem feinha. Ó. Aí eu vou fazer uma limpeza nela. Tirar, né, os lados secos. Fazer o quê? Tem que tirar. Tirar aqui, ó, todos os galinhos secos. Deixar somente aqueles que a gente vê que tá realmente vivo. Essas folhas, assim, ó. Não vai voltar mais. Pronto, pessoal. Aqui eu já fiz a limpeza. Essa terra que tá aqui, ela tá uma terra boa. Na verdade, é uma terra boa. Tem minhocas, né? As minhocas são maravilhosas. Pras plantas. Ai. Só que eu tô um pouquinho de nojo. Quem se identifica aí, pessoal? Quem se identifica com um pouquinho de... Com as minhocas? Ai, Jesus. Principalmente que ela tá bem grandona. Vou pegar aqui a sacola. Pra me colocar a mão dentro. Gente, ó. Realidade, né? Eu tenho. Vou mentir, mas é que eu não tenho. Ai, Jesus. Vamos lá. Gente, pra... Vou colocar a casca de pinhos aqui embaixo. Eu deveria colocar a argila expandida, mas eu não tenho. Vou colocar a casca de pinhos aqui embaixo. Só pra não entupir, ó. Tá vendo? Casca de pinhos. E vamos lá. Agora aqui, gente, ó. Vou tentar mostrar pra vocês da medida mais... Ó. Eu fiz uma misturona aqui, tá vendo? Aqui tem muitos nutrientes, gente. Muitos nutrientes pra planta. A terra dela estava maravilhosa. Só que eu acho que foi mais, gente. O tempo frio, né? Pronto, pessoal. Pra ficar melhor pra vocês verem. Eu tiro todas as folhas feias mesmo, gente. E tem folha lá que ela não vai voltar. Entendo? Dá uma apertadinha. Gente, sou apaixonada por... Oiê! Tô apaixonada por tapete de rainha. Sério. Mãe faz já com você. Dá uma batidinha. E pronto, gente. É bem fácil. Bem fácil mesmo. Aqui eu vou colocar, pessoal... É... O fertilizante... Deixa eu procurar. Cadê ele? O fertilizante, gente, pra... Pra que ela possa floreir, né? Aqui é o 4148. Tá? Fornecer nutrientes para as plantas. É o que ele faz aqui, no caso. Eu coloco uma tampinha pra cada um litro de água, tá? E você encontra em qualquer loja que vende plantas ou que vende produtos pra plantas, né? Então, daqui a pouco eu vou regar com esse aqui. E vou replantar a outra, pessoal, que está precisada. Daqui a pouco eu vou dar um banho nelas e eu vou mostrar pra vocês. Eu dando esse banho nelas, tá? Então, vamos para a outra. E agora, pessoal, eu vou replantar esse aqui que está mais feio ainda, coitado. E realmente, gente, foi o frio. Me conta isso na cidade de vocês. O frio é muito forte. Porque aqui, minha gente, muito forte o frio. E aí, eu vou usar também, se substrar, pra colocar ali. Porque já ajuda, sabe? E o bom do replante, gente, é que a gente vai poder usar, continuar usando, né? Os potinhos a gente pode reutilizar em outra plantinha, né? Eu mesmo faço isso. Os potinhos a gente vai reutilizar em outras plantinhas. Ó, gente, o substrato estava bom. Só que o tempo não está favorável pra elas, né? Me conta aqui, gente, se vocês gostam de tapete de rainha, e se vocês têm, se já deu trabalho pra vocês, me contem. Me contem aqui, eu quero saber. Vou botar aqui mais umas casquinhas de pincos. Aqui embaixo. Vou colocar a planta, vou fazer a limpa da planta, gente. Posiciona a planta, né? Aqui também, é mudinha. Posiciona. Posiciona e vou colocar a planta agora. Olha lá. A terra, né? Vocês viram, gente? Essa terra aqui, ela é uma terra maravilhosa. Tem humus de minhoca, tem fibra de coco, tem terra vegetal, né? Tem terra vegetal. Diz se pode ficar ruim um substrato esse. Não pode, não tem como. Tem minhoca, que é o champaíra a terra, né? Ela vai dar bem nutrientes na terra. Então, tudo de bom. E aí, quando está chegando a primavera, né? As plantas voltam com tudo. Principalmente aquelas que entraram, né? Em dormência. Então, gente. Aqui já tem um replante, ó. Pessoal, deixa aqui. Se vocês gostam desses vídeos de replante. Deixa aqui pra mim. Tá? Se vocês gostam, então, qualquer planta que eu for replantar, eu vou mostrar pra vocês. Deixa aqui nos comentários, pessoal. Pronto, gente, ó. Opa, não cai não o celular. No início, realmente, ela não vai ficar lindona. Mas olha só como já deu uma aparência bem diferente, gente, ó. Bem diferente do que aquela que ela estava no início, né? Então, replantei aqui minhas epíceps. Agora, eu vou replantar, gente, esse caládio. Vou replantar esse caládio com esse mesmo substrato que está aqui. Só vou procurar agora um potinho maior pra ele. Porque ele está necessitado. Não sei se eu coloco nesse. Colocar nesse e quando ele crescer mais, aí eu só faço replantar, né? Tem algumas casquinhas de pinos aqui. Vou utilizar para a drenagem. Vou até utilizar algumas folhinhas, gente. Gente, eu gosto de reutilizar essas folhinhas aqui, ó, como drenagem. Vocês gostam? Pronto. Vou posicionar aqui o meu caládio. E agora é só colocar o novo substrato. Um pote maior, né, gente? Que é o tamanho desse pote? Ao mesmo tempo que eu aperto, eu dou uma balançada, né, gente? Não aperto e deixo lá compactada, não. Então, gente... Foi esse o replante de hoje, ó. Esse caládio maravilhoso. E agora eu vou preparar aqui a água pra me estar aguando. Aqui, pessoal, eu tenho um litro de água. Eu vou diluir uma tampinha desse fertilizante. E com essa mesma tampinha eu vou regar as bonitas, né? Vou regar as bonitas que eu fiz aqui o replante. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha só. Eu vou aqui aguar agora, tá vendo? Só um pouco, gente. Então, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Replantando essas bonitinhas aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero mesmo que vocês tenham gostado. E é assim, gente. Do jeito simples que eu faço os meus replantes. E elas ficam lindas, né? Agora ela não tá muito bonita, mas ela vai ficar. Então, quando ela ficar... Só benção. Cortei minha cara. É isso. Beijo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Vem fazer parte da família. E vamos ficar paquerando essa gostosa aqui da mamãe. Tchau, gente. Olha só, pessoal. Aqui tá as três mudinhas. Elas estão bem feinhas. Não estão bonitas. Olha aqui como tá bem queimadinho, tá vendo? Como o frio já tá indo embora aqui, então eu vou deixá-las aqui fora. Que é o lugar que elas sempre ficaram, né? E aí, ao decorrer do tempo, eu vou mostrando pra vocês como foi que ficou. Tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, sempre deu certo assim. Então, sempre continuo fazendo dessa forma, tá? Então, é isso, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aí as notificações ativadas pra você receber tudo em primeira mão por aqui. Tá bom? Comenta aqui o que vocês acharam. E aqui, gente, ela vai pegar sombra total. Não vai pegar sol, mas vai pegar muita luminosidade, que é o que elas realmente gostam, né? Muita luminosidade. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.